O som passa para a linha de baixo, ou seja, parece muitas, não é para ser muitas linhas, mas é só por dizer que o inglês, se calhar, numa fonte ligeiramente mais pequena, em itálico, fica mais como tradução. Eu pus lá para colocar a tua itálica. Ah, pronto, pronto. Olha, então pronto, então, já tem a ver. Isso ele não tinha falado. Ok, ok. Mas lá está, porque se for para estar em português e inglês, se for bilíngue, o inglês às 70 pode já não fazer tanto, porque senão perde um pouco notoriedade. Mas isso, eu faço a minha sugestão. Ah, eu também pedi, ele, como disse, e se precisou, agora é uma questão mais, se não, se não, podemos.